Olá turminha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E se for sua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Cebolinha, hein? Obstáculos! Muito bom, Bidu! Isso! Você consegue! Boa! Vai, Bidu! Conseguiu! Viva! Ele fez o percurso em 4 minutos e meio. Os próximos... Tudo que você tem que fazer é passar pelos obstáculos o mais rápido possível. Atenção! Podem começar! Vai, Floquinho! Você consegue! Ele chegou ao meio minuto, mas... Cadê os obstáculos? É fim! E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Boa! Boa! Coasi! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto